Hoje vai ter uma receita facílima de bolinha de queijo na Air Fryer. Olha só os ingredientes, gente! Eu sou apaixonada por queijo. Então, sempre que eu vejo uma receita diferente de alguma coisa com muito queijo, eu gosto de testar. E eu vi essa receita de bolinha de queijo e eu vou testá-la na Air Fryer. Claro! A primeira coisa que vamos fazer é pegar 150 gramas de queijo mussarela. E esse queijo tem que ser batido ou no multiprocessador, eu não sei se no liquidificador dá, mas ele tem que ficar bem moidinho, porque ele é parte essencial da massa do bolinho. Então, eu vou bater aqui no meu mini processador até ele ficar bem raladinho. Se você não tiver alguma coisa para bater, você pode ralar, mas é que dá um trabalhão, né? Eu acho aqui mais fácil. Depois de bater bem o queijo, você vai colocá-lo em uma tigela ou num prato, qualquer coisa, para você misturar. E aqui eu vou jogar um ovo, que eu não vou abrir no meu queijo. Gente, outro dia eu fiz a caca de abrir o ovo direto na receita e ele estava estragado. E duas colheres de sopa de amido de milho. Agora a gente vai misturar isso aqui muito bem. Gente, a hora que estiver tudo mais incorporadinho, o ideal é você colocar a mão na massa para conseguir a consistência necessária, que é a de massinha mesmo. Como ela está muito melenta ainda, eu vou colocar mais um tiquito de amido de milho. Na verdade, a receita é até três colheres. Eu prefiro ir pondo um pouquinho, porque depende muito do tamanho do ovo, da gordura do queijo que você está usando. Ela não vai ficar uma massa seca, tá? Ela é uma massa mais melecadinha mesmo. Mas ela estava demais, estava grudando muito. Agora, totalmente opcional, eu vou colocar um pouquinho de orégano, porque eu acho que fica muito gostoso no sabor do bolinho. E o ponto da massa, ó, está vendo? É quando ele já não está super grudando na mão. Não vai colocar mais do que três colheres de maizena, porque você não quer também um bolinho super seco, tá? Ele lembra que é queijo, e o queijo é meio, ó. Olha, no vídeo que eu vi, gente, eles indicam que você coloque no freezer por 30 minutos antes de fritar, porque ele é feito, essas bolinhas são feitas no óleo. Eu não sei se na airfryer é necessário, mas eu vou colocar, porque eu tenho medo dela espalhar muito e derreter completamente. Então, eu vou fazer bolinhas num tamanho pequenininho, porque eu também não quero que elas fiquem cruas por dentro. E vou deixar esses 30 minutinhos no freezer, que eu acho que isso vai ajudar bastante a ela não destruir na hora que for para o airfryer. Minhas bolinhas já estão prontas, agora eu vou levar para o freezer por 30 minutos. Quando faltar 5 minutinhos, eu já vou colocar a minha airfryer para pré-aquecer a 200 graus, que a gente quer que as bolinhas vão para o airfryer já bem quente. Ó, pessoal, ficou 30 minutos no meu freezer, tá durinha. Eu achei melhor colocar a minha airfryer para pré-aquecer sem a cesta, porque vai ficar mais fácil de eu montar aqui. Vou usar aqui o papel manteiga só para o começo, depois eu vou tirar. Apesar dele ser furadinho, eu acho que tudo que é crocante fica melhor direto na cesta. Então, aqui, ó, deixei um espacinho entre elas, que não sei se elas derretem demais. Agora, vou abrir aqui com cuidado, colocar dentro, e vou deixar por 5 minutinhos a 200 graus. Vamos pesar para dar certo. Estou com medo, vamos ver. É! Estão lindos, mas tá vendo? Ele deu uma leve derretida, né? E juntaram um pouquinho. Eu quis pôr... Nossa, mas olha que consistência legal. Eu quis pôr muitos, e eles realmente deram uma juntadinha. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse papel agora. Ai, gente, achei que estivesse gravando e não gravou. O que eu fiz? Eu só tirei o papel com uma espátula, para não queimar a mão, e virei todos de barriguinha para cima. E coloquei mais 3 minutos na airfryer a 200 graus. Passado esse tempo, elas estão prontinhas. Agora é só separar as que colaram. Gente, olha que coisa linda. A consistência é uma delícia. É como se fosse um pãozinho de queijo. Eu adorei. Bom, pessoal, estão prontas. Ficaram super gostosas. Porém, para mim, ela falta sal. Eu não sei se é a minha mozzarella, que tem pouco sal. Então, eu acho que o parmesão, além de dar a casquinha, ainda vai dar o salzinho que falta nela. eu colocaria até um parmesão um pouquinho na massa. Eu acho que vai ficar muito bom. Mas é uma delícia. E muito fácil, né? Pouquíssimos ingredientes. Eu adorei. Está aprovada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.